Quando o Biel tá cantando Toca aí, Deivinho, pra ela Essa é a minha obra as novinhas As duas novinhas Se liga aí, música nova Essa novinha é barril Essa novinha é louca Pra não machucar Não pode se andar com força Sentando gostosinho Do jeito que me pediu Aqui tem mulher solteira Desce, 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 desce Desce, desce, desce No agarujamento Desce, desce, desce Desce, desce Vaga de vagas No chão, no chão Vai mãe, vai mãe, vai Desce, desce, desce Na mão no chão, no chão Desce, desce, desce No agar de vagas Desce, vai senta, ídio Você vai sentar, sentar Senta, sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Alô, gata, pega a boa Alô, bigu Senta, senta, senta Quando o Bial tá cantando Pernambuco, Pernambuco Pé de areia Pé de areia Toca e desce Toca e desce Eu só lhe, só lhe, só lhe, só lhe Quebra! Essa novinha é barril Essa novinha é louca Matando pra chutar Não pode se sentar com força Sentando gostosinho Do jeito que lhe pediu Todas as mulheres com a mão Vai, vai Desce, desce, desce No chão, no chão No chão, no chão Isso, isso, mãe Desce, desce, desce O que quer? O que quer? O que quer? Vai sentar, Matado Matado, vai sentar, senta Senta, senta E o bichê que senta também Senta Índio vai sentar Senta Aprende aí, ó Senta, senta, senta Ai, foi Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai no chão isso, meu amor Vai no chão, rapaz Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Agora tem 24 horas Senta, senta Senta, senta Eu fui com a janela E você Poste Estou Você vai nascer bolas Pois, 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 pois Ah, 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 ah.